E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer o espiral vertical do mal, jovens! O do mal eu inventei, mas é exatamente pra dar esse clima, sabe? Puta, caralho, bagulho do mal, meu, que tenso e tal, não é bem assim, mas tudo bem, pessoal! Estou muito feliz, a sala está lotada de pessoas da Patifaria e eu nunca estou conseguindo mandar a sala. Na verdade, eu vou confessar, eu não sou um mito, eu testei a pista antes, tá? Mas não é que eu testei, eu gravei um vídeo já, só que a Facecam não gravou, né? Você, você, Camelinha, você não gravou. A Facecam não pegou, então eu estou tendo que repetir e gravar de novo. A culpa não é da câmera, a culpa é minha, porque eu deixei no modo foto, tirei a foto, esqueci de mudar para o modo vídeo, enfim. Estamos aí começando, vamos de Entity, lindamente lindo, e antes de começar, um salve para o Destroyer, para o Diego, opa! Diego, PJS, Google, Portugal, True Brothers, Fox, Ian, Solenga, Matheus, Kumartini, Velha, Pedrovski, e é isso aí. Um salve aí para a molecada, a Patifaria Especial está representando, os moleques estão tomando conta do bagulho. Aí tem um monte de gangue, né? Mas os moleques, mano, estão cuidando muito bem o Killer e o Kumartini. Ah, mano, a gangue está bombando, vários sprints da hora, então, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês! E vamos lá para mais uma corridinha. Velha, essa corrida aqui eu joguei ela no modo normal, não joguei ela em GTA. GTA vai ficar um inferno, essa é a grande verdade, mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer, se a gente consegue superar as nossas habilidades nessa corrida aqui, é da hora, é boa a corrida, é boa, é simples, mas é boa pra caralho. Então vamos lá, saí a melhor, mano, meu jogador, ai, 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 mano, sério que o cara me tirou da pista assim tão rápido, meu Deus! Recuperei, ok, estou com um turbo na véia! Ah, não, não, mano, ué, mas porra, eu estou no meu mapa ou estou em outro? Ih, cuzão, ai, 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 meu Deus, meu Deus, mano, por um segundo eu pensei, me livrei, né, por incrível que pareça, eu não morri nessa. Aí não deu outra, né, mano, tiro nos pneus dos caras. Ah, mas é veículo personalizado, não adianta. Ô, puta que páreo! Mano, eu acabei de chegar em segundo da outra vez que eu fiz essa corrida, e agora eu não consegui passar do primeiro salto ainda. É o nível, né, é o nível, ninguém mandou eu querer colocar a corrida GTA nessa bagaça também, né, a culpa é completamente minha. Eu já explodi, eita, cuzão, batiram o cara ali, ai, cacete, caí de bunda. Se eu caio de pé naquela ali, eu dou uma disparada e ganho bastante posição, mas é isso aí. Estou em nono, nono, estou em nono. Bah, foda-se, vamos correr, mano, vamos tentar alcançar a galera loucamente aí. Ai, cacete, mano, os caras não param de tirar missão um fucking segundo, né. Ai, vai ter missão pra trás. Ai, cacete, consegui explodir alguém, explodi, beleza, levei um trouxa. Levei um trouxa, um trouxa levado, sai daqui. Cacete, tá, beleza, agora com calma aqui, eu sabia que tinha essa curva, mas eu sempre esqueci. Nossa senhora, o bagulho é louco mesmo, doido. Quando tem, mano, GTA, assim é foda, né. Ah, aqui tem um esqueminha, aqui o pessoal vai querer passar no salto. Maluco, pegou o missão, o cara pegou o missão que eu vi. Ai, meu cu, ai, meu cu, o cara errou o missão, caralho. Sai, sai, ai, ai, jogaram um cadáver em mim. Olha aqui, os caras só chegam destruidão só no bagulho. Uh, não vai na direção da galera, não. Aqui, ó, o wallride, esse wallride aqui tem um segredinho, tem que fazer ele devagar, ó. Não adianta fazer ele no grau, não. Ai, ai, não perde o controle, não perde o controle, não perde o controle, ele perde o fio. Eita, cuzel. Tô jogando louco, amiguinhos, jovens. Turbinho aqui na velha. Eita, eu tava com o míssel, que merda, eu queria pegar o turbo e não consegui. Ok, vamos jogar um mísselzinho pra trás só pra garantir aí uma vantagenzinha. Mas deu merda já. Ah, não. Não. Levanta carro, levanta carro, levanta carro, cacete. Que hora pra cair, viu, mano. Beleza, consegui retornar ainda, tem um turbo aqui no caminho. Vamos pegar ele, já vamos disparar. Vamos tentar compensar o tempo perdido que eu fiquei com o carro de ponta cabeça. Mais um turbinho, mas esse aqui, ó. Ah, esse aqui é a hora de pegar, é agora, né. Que é na volta, a gente pegou e a gente já dispara ele pra ganhar uma vantagem. Ui, meu cu, consegui. Míssel pra trás vai ser necessário agora, porque ali tem vários mísseis. Se eu não destruir o terceiro lugar, ele vai botar no meu toba. Um míssel no meu toba. Vamos por fora aqui agora, tem que fazer o salto, não tem muito... Ah, a rampinha glitou, glitou. Não sei como é que fala quando a rampa faz isso. Mas a rampinha me fudeu, né. O cara tomou um tiro na cara e não explodiu? Ah, explodiu, só faltava, né. Mas agora fudeu porque a rampinha quer travar aqui. É tipo como se meu carro fosse muito baixo pra fazer ela, né. Ela aquinou. Aquinou, será que é uma expressão certa quando a rampa faz isso? Aquinou, né. Eu bati numa quina da rampa ali que não existe. Ô, filha do maquenga. Como que o cara me explodiu? Alguém me responde? Eu nem vi de onde veio. Eu caí e morri. Eu caí morrendo já, né. Essa é a grande verdade. Vamos passar aqui por fora com tudo. Pegar esse checkpoint. Ah, o cara vai... Eita, cuzão. Os caras ficam se travaram ali, que estonto. Tô em terceira ainda, tá bom, velho. Pelo nível da corrida aqui, tá bacana. Opa. Beleza, consegui passar bem. Pega o turbinho, dispara no turbo. Pega o turbo, dispara novamente no turbo. E o cara vai atirar pra trás esse missão. Deu dar punta. O cara ficou tão distraído em querer me matar, que ele simplesmente esqueceu de fazer o caminho dele. E agora é a minha vez de me vingar. Ai, eu errei. Ai, eu errei. Fiz a cagada de errar o caminho também, mano. Ah, não. Eu fiz a mesma coisa que o cara. Fiquei preocupado em atirar o missão e errei. Vamos por baixo agora aqui, que é melhor. Beleza. Ó, tô vendo o meu alvo ali, ó. Eu estou vendo o meu alvo. Ah, não, 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 não. Calmou. Ah, não. Não peguei o checkpoint, viado. Puta merda. Eu precisava pegar aquele checkpoint ali. Tem que passar por fora, senão vai dar merda. Tá, consegui explodir alguém. Não, era um cadáver. Eu achei meu missão num cadáver. E ainda assim eu explodi alguém ali no meio do caminho. Eu não faço nem ideia de quem foi, mas explodi. Tá, eu joguei um missão pra trás de tonto. Mas explodi alguém de novo. Toda hora eu jogo um tiro, eu jogo um tiro. Foda-se. Eu jogo um tiro, eu mato alguém. Beleza. Peguei o checkpoint que importava, porque dele a gente já sai lentamente aqui pra fazer o wallride. Mas caguei no wallride, hein. Caguei. Caguei, caguei. Não, consegui. Mentira. Foi. Beleza. Estamos em disparada na reta final. Estou em quarto lugar. Bom, é possível que eu ainda faça alguma cagada e perca minha colocação, mas agora na real é bem difícil mesmo que eu chegue muito depois de quarto, né. Quer dizer, vindo de mim nunca é impossível. Ah, eu errei o tiro. O mais importante, eu errei. Opa, furei o pneu. Ah, mas não adiantou nada. Não ganhei colocação, não. Mas enfim, pessoal. Terminamos assim mais uma corridinha GTA. Eu queria mandar um salve para o pessoal da Patifaria que participou da pista. Queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patéfo. Até lá. E valeu.